Galera, o Bruggev finalmente atualizou, lançou aqui muita coisa nova, sabe? Um novo laboratório e muito mais, novos carros, e hoje eu quero ver tudo isso daqui Pra ver o que demais que teve nessa atualização, que parece que tá muito top, sabe? Só que, doidos jogadores aqui, eles tão entrando aqui ao vivo, aqui no Roblox Não é isso, o verdadeiro brasileiro argentino, ele tá exatamente que? É o que eu conheço jogador, tá ligado? Eu disse que atualizou, né? Não porque o Bruggev literalmente atualizou, nem nem isso era, tá ligado? Olha, ele disse ele que, doido? Não, ele já tá vindo aqui na frente, tipo, pra ver aqui a atualização E ele disse que, disse que tem nova casa Doido, pelo incrível que pareça, tem, tá ligado? E, vei, ele disse que Lamborghini Não, Lamborghini, tá zoando? Vei, realmente lançou uma Lamborghini aqui no Roblox E dessa vez ainda nem isso era, tá ligado? Não, olha só o jeito que é Lamborghini aqui no Roblox Doido, não tô acreditando que isso que lançou no Roblox Mas lançou, sabe? Simplesmente uma Lamborghini Que eu não sei o nome exato dessa daqui, dessa versão, mas Doido, lançou, tá ligado? E ele disse ali, wow, hashtags Mas eu entendi tudo o que você disse, né? Acho que ele foi pegar uma casa Mas o seguinte, também foi pegar uma casa, mas Eu quero fazer aqui uma corrida Eu vou pegar aqui minha casa Que, no caso, o jogador também tá pegando, sabe? Ele tá exatamente aqui Ele disse que isso sim que é vida Percebi, doido Não, simplesmente um carro muito insano aqui no Roblox, né? O Vem vai pegar a casa, não? Eu disse que vai pegar a casa, não? Não porque ele tem que pegar aqui, tipo A casa dele do Roblox Porque, tipo assim A gente acabou de entrar no Brick Heaven Então tem que ver aqui tudo o que lançou, sabe? Tá, no caso, ele pegou exatamente ali Mas, pera, essa casa é nova? Doido, literalmente uma casa nova aqui do Roblox Que é um laboratório gigante, sabe? Não, será que isso aqui, tipo, desce lá embaixo? Até escrito aqui só casas Não, só carros permitidos vêm aqui Tá, entende, né? Só carros que devem vir aqui, vêm aqui Não, o que eu falei, véi? Só carros que devem vir aqui, vêm aqui Olha, isso aí não fez muito sentido não, tá? Doido, mas ele tá vindo aqui Ele diz ali o que, véi? Ah, pega a casa nova Não, eu vou pegar, sabe? No caso, a casa nova Não, deixa eu ver Tem muita casa aqui no Brick Heaven Que eu já vi a que lançou Que, no caso, é exatamente essa aqui Mas parece que é só essa, tá ligado? Eu falo só essa como se fosse pouco, né? Simplesmente uma casa gigante Que lançou aqui no Brick Heaven, sabe? Ou eu vi isso? Eu vi uma coisa lá atrás Muito doida aqui no Roblox, né? Não sei se você viu também, mas Eu vi, tá ligado? É, é o seguinte Vindo aqui o primeiro andar É um andar bem da hora, sabe? É tipo, é coisa de doutor, não sei o que, véi? Realmente doutor aqui no Roblox Nossa, ele sai um ar aqui Tipo, quando você vem aqui dentro Olha, isso que é um tanto quanto bizarro, sabe? É como se, tipo, tivesse alguma doença E ele tivesse que realmente prevenir Que isso aqui se espalhe aqui no Brick Heaven, né? Ó, tem um PC exatamente aqui com essas cartas Que dá pra mexer aqui, não sei o que, véi? Não, que realmente dá pra mexer, sabe? Ó, tá vendo, véi? Ele disse ali Isso é melhor que a Copa do Mundo Doido, eu não sei se é, tá ligado? Depende Mas se a gente tem essa coisa Exatamente aqui, que é tipo um microscópio Tem aqui também essa E tem aqui o PC, sabe? Que, véi, simplesmente tá aqui no universo É um meio bizarro, né? Então, o que que é isso? Outra coisa é exatamente aqui do nada Bem nessa parte Olha, eu não sei, tipo, o que que é isso aí não Mas deve ser alguma coisa importante, né? Olha, tem essa parte aqui Olha, isso daqui sim que é interessante, viu? Simplesmente um laboratório gigante E, véi, eu disse que quer ser a cobaia Não, se ele quiser, ele desce ali embaixo Tá ligado? Se eu vou conseguir Eu não sei Mas seguinte, olha só que local gigante que é esse, sabe? Simplesmente um local, tipo, bizarro Bizarramente grande aqui no Roblox Literalmente, né? Pera, tô interfonando aqui na minha casa Não, do nada tô interfonando aqui Ó, não vou atender não, tá? Sai fora Na verdade, eu vou ver aqui as câmeras da casa Pra ver quem que tá lá na frente É, no caso, o enxugador, né? Se tu quiser, tu entre, sabe? Eu disse que entre, né? Porque, doido, acho que ele vai ver a mensagem aqui do Roblox Ele disse que ele não vai ver Ele é... Nossa, ele xingou ele, doido Não, do nada ele chamou ele aqui de bobo Mas, ok, né? Se o jogador ver isso Eu tenho certeza que vai ficar bravo, né? É, e no caso, ele chegou, né? Ele disse ali, repete na minha frente Então, o jogador tá simplesmente Não muito bravo, tá ligado? Mas, olha só o que tem aqui, sabe? Tem essa parte exatamente aqui Que, olha, tem um... Oxi, o que é isso? Não parece aqueles locais de, tipo, de prisão, sabe? Não, isso aqui é bizarro, tá vendo? Tem essa parte, tem essa aqui Tudo isso aqui é simplesmente bizarro, mas Ok, né? Tem essa parte aqui também, que, olha Não, da hora, né? Não, da hora não, né? Isso aqui deve ser, tipo Tem uma bebida aqui pra vocês Uma limonada, sabe? Eu vou entregar aqui pra eles Não, tô chegando exatamente aqui, doido Entregar aqui pra ele Ele disse que tu concede Vem, esse kit tem um copo de água Exatamente aqui Que parece bem seguro, tá ligado? Não, beba aí, doido Receba aí a bebida Não, que, doido Isso aqui simplesmente É bizarro, tá, véi? Não, se ele beber isso aqui Não, ele simplesmente já era Aqui no Roblox, né? Ele disse ali Clica nesse botão Na verdade, tem um exatamente aqui Que, olha Oxi, o que é isso? Doido, tem água Exatamente aqui do nada Doido, não sei, tipo, o que aconteceu Aqui no Roblox, não Mas isso aqui tá bizarro, sabe? Tá, vou tirar isso aqui Vou acertar esse daqui Meu Deus Tá, o jogador já era, sabe? Doido, simplesmente Ele tá se transformando aqui É algo muito bizarro, sabe? Doido, acho que é melhor sair daqui Antes que algo aconteça Aqui no Roblox, né? Olha, aqui no caso Já tá acontecendo, né? Doido Ele mudou aqui o personagem dele Aqui no Roblox E tá diferente, sabe? Ó, tanto que ele disse que Oxi É, nem esse cara tá entendendo, né? Ele disse que não dá pra beber Vem, não dá Olha, que bom, né? Tu teve sorte aí Mas aqui, tem esse aqui Que, olha Parece que não é muito bom não, tá ligado? Eu vou clicar aqui de novo Só pra ver no que acontece É, no caso Ele ficou verde, né? Não, ele tá literalmente verde Aqui no Roblox Tá, vou clicar no outro botão aqui Olha, ficou vermelho Olha, é diferenciado, tá ligado? Eu cliquei no verde Mas seguinte, vou continuar aqui Porque tem mais coisas aqui pra ver Eu queria entender O que é isso aqui, sabe? Tem essa coisa aqui E também lá em cima Bem nessa parte aqui do Roblox Tem a mesma coisa, sabe? Não, eu não entendi essa não Mas seguinte, tem essa coisa aqui Que, olha Não, tem uma parede aqui, quer ver? Tá, tem essa coisa Exatamente aqui Que simplesmente é gigante, tá ligado? Nossa, olha só o tamanho desse Não, dessa parte aqui do Roblox Tem tudo aqui Uma parte subterrânea Simplesmente bizarro, sabe? Tá, essa parte que é Moxa, é outra? Doido, aparentemente É outra parte Não, pera, era a casa dele Não, como é que eu fui? Tipo, sem querer na casa dele Aqui do Roblox Tá, esse aqui é o terreno todo Aqui da minha casa Que é simplesmente gigante, sabe? Tá, eu voltei aqui atrás Doido, ele voltou aqui também Acho que ele nem se cara Tá acreditando aqui O que aconteceu ali com o jogador, sabe? Ele disse que ele já era Ele não fala mais Doido, tá falando sério Mas na verdade ele falou aqui Ajuda Vem, eu vou ajudar, sabe? Eu tô vindo exatamente aqui Eu vou fazer isso aqui Voltar ao normal, sabe? É só te ligar nos botões de novo Ó, clica exatamente aqui E olha, uma hora ou outra Vai voltar ao normal, sabe? Ó, clica aqui nos dois, né? Tá, acho que funcionou, né? Ele voltou aqui normal Não, finalmente Ele voltou aqui normal, sabe? Tá, e no caso Ele tá olhando aqui Ele disse ali Hashtags Que? Doido, eu não entendi O que você disse não, tá? Realmente não entendi não E o jogador aqui Tá só observando aqui no Roblox, né? Ele disse ali Quem é você? Doido, por que tu tá falando Que é espanhol do nada? É espanhol bem duvidoso Inclusive Porque ele falou meio errado, né? Eu disse que eu sou o King, né? É exatamente essa pessoa Que eu sou aqui no Roblox Ele disse ali Rei, tipo Tipo um rei É, exatamente Mas, doido Ele só tá falando aqui em inglês Isso que tá simplesmente bizarro, sabe? É, o jogador Doido, ele teleportou Mas ele deixou que eu me vire Aqui com o que tá acontecendo Aqui no Roblox, né? Doido, eu não sei Tipo, o que eu vou fazer aqui no Roblox, não? Eu disse que fale português, né? Eu quero que ele fale português Porque ele literalmente Desse jeito que ele tá Não dá pra se comunicar com ele Aqui no Roblox, não, sabe? E dessa vez não é nem suera Ele disse ali o que? Fale uma língua normal E não japonês Deixa ele quieto Porque o jogador aí Tá simplesmente doido, tá ligado? Ó, tem essa parte Eu venho cá Eu tenho aqui um segredo Que eu quero mostrar aqui pra ele Que ele só vai ver Se ele, tipo Entrar aqui dentro, sabe? Ó, ele tá vendo isso daqui Eu disse que vai, né? Eu tô vendo ele nessa parte Aqui do Roblox Porque eu fechei, sabe? Não vai ficar aí dentro Porque eu tenho que ver aqui O que mais que tem aqui Não porque o jogador Tá insano, né? Ó, essa parte aqui É só uma parte normal, né? É uma parte, tipo De água Ó, H2O Ou seja, água Não dá hora, né? Mas será que tem segredos aqui? Olha, deve ter isso aqui Eu ainda não sei Como é que acessa, né? Doido, tem essa sala Exatamente aqui Que é simplesmente Diferenciado, tá ligado? Tem também essa daqui Que, olha Tá, o jogador Deixa eu ver Não que ele tava Mais ou menos Aqui nessa parte Ele saiu Doido, que deu Que ele saiu aqui do nada? É, vou pegar aqui Essa água aqui Diferenciada Eu vou começar a vender aqui Simplesmente Limonada Que brilha Não, eu quero ver Que os jogadores vão falar Tá ligado? Mas o seguinte Tô saindo exatamente Que eu tenho que Tipo, saber O dia que o jogador Foi aqui no Roblox Na que ele sumiu do nada Não, ele desapareceu Tá ligado? Do nada Tá rica dele? É, no caso Só desapareceu, tá ligado? Deve tá na casa dele, né? Duvido nada Não, o jogador Chegou exatamente aqui Ele disse que testa isso Então, se que te pega Aqui minha bebida Não, eu testei você Doido que tu vai ver Que a minha É muito melhor que a sua Sabe? Tá, no caso Ele pegou exatamente ali Ele disse ali Vamos vender É, vender o que? Tá, limonada que brilha Doido, ele pensou Na mesma coisa Que eu, mas Seguinte, tem uma outra coisa Mais importante que isso, sabe? No caso É os carros que lançaram Aqui do Brick Heaven Porque, vem Tem isso aqui Que simplesmente É da polícia, sabe? Ó, tá vindo, vem Esse carro Simplesmente É um dos melhores Que eu já vi Aqui no Brick Heaven Da polícia, sabe? Ó, tem outras versões Exatamente aqui Clicando aqui nessa parte Olha, esse, esse E muito mais, né? Tá, e parece que teve Novos carros Só que, doido Tem que tentar achar aqui Lançou aqui Simplesmente Um GTR Aqui no Roblox Doido, tá zoando, né? Letramente um GTR Aqui no Roblox Olha, esse aqui, doido Tá simplesmente Muito top, né? Falta aqui o aerofólio Aqui atrás O spoiler, no caso Mas, doido Olha só o carro Que eu tenho Aqui no Roblox, né? Ele disse que Eu tô sem palavras Doido, também tô, né? Simplesmente um GTR Tipo, do nada Aqui no Roblox Vem, não tô nem sequer Acreditando, tá ligado? Tipo, um GTR Do nada aqui no Roblox Tá, vou colocar aqui O Turbo 3 Deixa aqui a cor De jeito Eu vou deixar aqui Simplesmente vermelho Porque ele merece, tá ligado? Tá, e seguinte Ele tem aqui algumas Outras modificações Tá, o pneu Tem esse aqui que Olha, esse aqui é novo Definitivamente é novo Tem esse aqui que é novo Esse aqui é novo também Não, tem muito pneu novo Aqui no Roblox, né? Tipo, os que estão em HD São simplesmente novos Aqui no Roblox, né? Olha, e detalhe Tem uma van passando Exatamente ali Não, van não, né? Na verdade, Lamborghini Que tá vindo exatamente Aqui dessa parte Do nada, sabe? Eu disse que corrida Não, eu quero que ele venha Uma corrida do Roblox Não é podre Não, tá? Na verdade É muito melhor do que parece Meu, eu não tô nem zoando, tá? Tá, ele mudou ali a cor Da Lamborghini dele Aqui no Roblox Ele colocou ali turbo 3 Ou seja, o jogador aqui Ele não tá pra brincadeira Aqui no Roblox não, sabe? É, ele trocou a cor de novo Deixa eu ver que é A suspensão mínima que tem Olha, tem exatamente esse aqui Olha, até que bonito, sabe? Hoje que começou Doido, ele nem sequer avisou Mas é o seguinte Eu tô vindo aqui na frente E vem, olha Eu venci aqui Muito fácil aqui no Roblox, né? Nossa, ele bateu ali E é pra voltar Bom, ele não avisou isso aqui não, tá? Eu não sabia que era pra voltar Aqui no Roblox, não Literalmente, sabe? Ou se ele bateu ali Meu, o jogador é meio doido, né? Eu disse que ele bateu, doido Meu, o jogador é no mínimo Meio doido aqui no Roblox Doido, ele tá rindo aqui E diz, vamos buscar ele É, vamos, né? Só que é o seguinte Não, pera Na verdade Nossa, olha só o que ele fez Não, como é que ele fez isso Aqui no Roblox do nada Eu não sei Só sei o que ele fez, tá ligado? Tá, e no caso Ele tá voltando aqui na minha direção, doido Acho que provavelmente pra, tipo Falar que venceu aqui no Roblox, né? Tenho certeza que veio Vai ser isso, tá ligado? Ele disse ali Carro top Posso ir também? Meu, eu pensei que ele falou mal antes E, nossa, nem falei assim Ele veio Olha, tá bom, né? Mas seguinte Olha só, tipo Que da hora que tá esse carro, sabe? Doido, simplesmente Muito top mesmo, ó Tô ouvindo exatamente aqui Pula aqui em cima Em cima da casa E cai aqui embaixo, tá ligado? Doido lançou esse carro Aqui do Roblox Que veio Meu, olha só o jeito que esse carro Aqui do Roblox, né? Doido, nunca pensei que o dono do Brick Heaven Ia colocar esses carros aqui no jogo Mas ele colocou, sabe? Tá, e tive quantos que lançaram? Tá, tem esse aqui Que no caso é um Tem aqui o terceiro, ó Segundo Terceiro Exatamente aqui Tá, e não tem nenhum gratuito, não? É, parece que não tem carro gratuito Esse aqui é o quarto, né? Não, pera Na verdade, esse carro é gratuito, né? Olha, ele é exatamente esse daqui, ó Cadê? Esse daqui, ele é gratuito, sabe? Ou seja, o dono do Brick Heaven Ele colocou um carro de drift gratuito Aqui pra galera Que no caso, esse aqui que eu tô, sabe? Doido, simplesmente gratuito Não, esse aqui é muito top, né? Tá, ele começou a acelerar doido Comecei a acelerar também Não, porque eu não quero perder isso aqui não, sabe? Aí, no caso, ele só, tipo, parou, tá ligado? Ele não quis vir aqui até o final aqui do Roblox Ele disse o quê, véi? Ele disse ali o que mais que lançou na atualização Olha, eu não sei, né? Eu tenho que ver aqui, doido Tá, tem novos itens No caso, doido Ele disse que itens, né? Me segue, doido, que eu vou mostrar pra você O que demais que lançou aqui no Brick Heaven? Além dos itens, lançou aqui novos Oito pneus aqui no Brick Heaven Que dá pra usar Literalmente, sabe? Tá, o jogador tá vindo Ouvi, eu vou querer trocar de carro Não, porque aquele lá que ele tá É simplesmente o melhor de todos, né? Olha, no caso, ele tá vindo aqui Bem nessa parte aqui do Brick Heaven Mas é o seguinte Vou pegar aqui os props Exatamente aqui Eu vou ter que usar aqui no Brick Heaven Pra fazer aqui um local de médico Aqui no Brick Heaven, sabe? Eu falei Brick Heaven três vezes Tipo, do nada Mas os itens de médico Eles estão exatamente, deixa eu ver Olha, eu não sei onde é que eles estão não, tá? Acho que é aqui no inventário, né? Deixa eu ver Olha, no caso, tem exatamente aqui Ué, cadê os itens? Ele disse que sabe o que temos que fazer Além da limonada Tá, o quê, doido? Eu perguntei aqui o quê? E doido, ele disse ali O encontro de carros Doido, tá zoando, né? Não, porque eu pensei aqui Na mesma coisa que eles pensaram Aqui no Roblox, né? Tá, eu disse que é verdade Vou fazer com o encontro de carros Mas é o seguinte Eu vou ter que pegar aqui O meu carro aqui do Roblox Que no caso vai ser exatamente Tipo, a Lamborghini ou o GTR Talvez seja o GTR Porque veio o GTR Eu curti muito mais, sabe? Doido, esse GTR tá simplesmente perfeito Ele disse que eu quero um também Tá, ele também quer um aqui no Roblox Eu disse que, ok, qual? Tá, ele disse que é a Lamborghini Olha, a Lamborghini tu diz Exatamente essa aqui no Roblox Eu peguei aqui, doido E peguei pra você Na verdade, vê isso Dá pra dirigir, tá ligado? Aí, no caso, ele conseguiu, né? É, perfeito, né? Fazer aqui o encontro de carros Que, véi, já tem aqui quatro jogadores Vai nessa aqui no Roblox, né? Eu disse que Onde que vai ser, doido? Eu quero saber aqui Onde é que vai ser isso aqui no Roblox Que eu não sei, tá ligado? Ele disse ali Vou pegar um hotel Pega lá, tu tem Game Pass Eu disse que Por que não fazer no hotel mesmo? Não, porque é uma boa ideia, sabe? Ele disse que é verdade Não, porque esse hotel aqui debaixo, véi Ele tá completamente abandonado E faz tempo aqui Que nenhuma pessoa usa ele aqui no Roblox Pra, tipo, morar nele E muito mais, sabe? Ó, os jogadores tão vindo aqui Oxi, passaram direto Ó, eu não entendi essa não, tá? Ele voltou exatamente aqui Mas fez um Drift aqui do nada É, bugou o jogador, né? Mas seguinte A partir de hoje Vamos morar aqui Ele chegou aqui do lado Não sei o que, véi Simplesmente aqui os carros Mundo Vilosos e Furiosos Aqui no Roblox, né? É, se bem que nenhum deles Que é realmente canônico Nas cores, não sei o que, véi Não tão muito canônicas Aqui no Roblox, não, sabe? Tá, vou deixar exatamente aqui doido O meu carro E ele também deixou ali Naquela parte, sabe? É isso aí, doido Ele pegou uma casa do BrickHaven Mas eu também vou pegar aqui, ó Exatamente aqui uma casa Aqui do BrickHaven, né? Ele disse que Mas o encontro de carros Doido, acho que tem que ser a noite, né? Tipo, a noite é mil vezes melhor E eu disse que a noite É um milhão de vezes melhor, né? Mas o que eu disse Realmente é verdade, sabe? É um milhão de vezes melhor Ele disse ali Ok, mas vamos decorar Seguinte, eu vou Tá, fazer isso, tá, véi Vou entregar aqui o item Pra ele aqui no Roblox E começar aqui a decorar, sabe? Começar a colocar as luzes Exatamente aqui nessa parte Pro jogadores virem aqui, sabe? Olha, isso aqui vai ser o local Que eu vou estacionar Meu carro aqui do Roblox Deixa bem nessa parte, tá ligado? Isso aqui é o nosso estacionamento Privado aqui do Roblox, né? O jogador colocou essa coisa Que é essa vinda de Não, de refrigerantes Aqui do Roblox Olha, certinho, né? É isso aqui de colocar Um monte de luzes Exatamente aqui nessa parte Que os jogadores virem aqui, sabe? Ó, vou colocar um monte Bem nessa parte Que doido Se ficar de noite Vai ficar simplesmente Muito top aqui no Roblox, né? Tá, vou colocar nessa parte aqui também, doido Que ando aqui pra hotel Aqui do Roblox, né? Aí, perfeito, né? Doido Não, vendo isso aqui de longe Parece muito mesmo Um encontro de carros Só falta aqui essa parte aqui Pra fechar, né? Que eu me esqueci dessa parte Mas, seguinte Eu tô fechando exatamente Aqui nessa parte, ó Vou fechar aqui também Não sei o que vem Aí, perfeito, né? Esse aqui tá simplesmente Muito top, né? Tá, jogador, deixa eu ver No caso, ele tá colocando aqui Comidas exatamente aqui nessa parte É um monte de partes Aqui do Roblox Ele tá colocando aqui Comidas, sabe? É isso aí, doido Não, esse aqui disse Que vai ser o melhor encontro De carros que vem Eu já fiz que na minha vida Porque olha só os carros Que vai ter que ir nesse encontro, sabe? Então, vou começar aqui As modificações E deixar meu carro Simplesmente Muito insano Aqui no Roblox, né? Tá, eu quero que ele seja Que a normal altura Muito baixa Aqui no Roblox Aí, perfeito Deixar um pneu diferenciado Aqui no Roblox Olha, acho que talvez Esse aqui Ou esse aqui, sabe? Esse aqui acho que Já tá bom, né? Já tá muito top Vamos dar aqui a cor dele Deixar simplesmente Acho que um verde Desjeito aqui no Roblox, né? Não, que parece que ele é neon Tá ligado? Ele disse ali isso Não, pega aqui minha bebida Aproveitar, tá ligado? Que eu tenho queimar a bebida Muito doida aqui no Roblox Não, que simplesmente brilha Tá ligado? Esse aqui tem os itens De médico aqui no Roblox O Brickhaven disse que lançou Mas eu não vi nenhum deles não, sabe? Não, no caso Deixa eu ver aqui de novo Se eu acho, ó Não, algum item de médico Aqui no Roblox Que tá aqui na direita Tá, será que é esse? Alguma coisa de médico, sabe? Talvez esse Não, esse aqui não Não, esse daqui, sabe? Doido, olha só os itens Que lançaram aqui no Brickhaven Não, tem esse aqui Que lançou aqui, olha É bem diferenciado Tem que essa água aqui Esse aqui eu vou vender, né? Ó, tem as poções Exatamente aqui Tem esse outro aqui Que também é uma poção diferenciada, né? Nem tem muita coisa top, né? Que eu vou colocar aqui No encontro de carros Não, pros jogadores realmente Acharam isso aqui diferenciado, sabe? Vou ver esse aqui De colocar uma mesa, tá ligado? Olha, no caso Ele colocou uma cama Vou ver, eu disse que Simplesmente um, tipo Mesa, tá ligado? Não, isso aqui, véi O jogador tá meio doido, né? Ele colocou isso, não Eu quero uma mesa Realmente mesa, tá ligado? Olha, acho que isso nem serve, né? Esse aí é o mais próximo Que tem aqui de mesa Literalmente, né? Seguinte, pegar aqui meu item E vou colocar bem nessa parte Aqui do Roblox É, se eu conseguisse, tá ligado? Mas dá não, né? Simplesmente não vai, né? Tá, e seguinte Tem esse outro item Que lançou aqui Que simplesmente é um Tipo, é pra você mexer aqui E virar doutor no Roblox Tem também esse aqui Que, olha, é Nossa, é pequeno? Meu PC era grande Mas na verdade não, né? E tem esse último Que lançou aqui Que é simplesmente um microscópio Aqui no meio do nada, sabe? Tipo, esses itens Realmente vão mudar o Brick Kevin Pra sempre aqui no Roblox, né? Ele disse ali Ok Ali no caso Ele tá vindo exatamente aqui Tá aí, o que que foi? Ele disse que pessoas Tão vindo aqui no encontro Doido, tá falando sério Não, esqueci de pegar aqui minha bebida Então eu peguei exatamente aqui Tava ter que colocar uma luz Exatamente aqui Só pros jogadores não virem aqui Tipo, baterem aqui na gente do nada, né? Nunca se sabe Mas no caso Ele veio aqui também, né? Aproveitar, né? Que, doido Ainda tá, tipo Tá ficando aqui de noite Aproveitar o tempo, sabe? É, só que no caso Já tem os jogadores Vindo exatamente aqui Esse aqui é aquele jogador de antes Que eu não queria que viesse nessa parte Mas ele veio, tá ligado? Ele veio exatamente aqui Doido, mas Esse jogador aqui não é tão do bem Aqui no Roblox, não, tá? Na verdade ele é bem, tipo Não, o que ele fez lá Simplesmente foi Não, foi a gente que fez Mas foi sem querer, sabe? Olha, chegou outro jogador Exatamente aqui E ele disse ali E aí, me chamaram? É, ele chegou aqui no Roblox, né? Ele disse que sim, você mesmo É isso aqui Quero colocar aqui os carros Tipo, não Tudo organizado aqui no Roblox No caso Eu mesmo aqui vou colocar Porque, vem Oxi, eu tô humilde, sabe? Hoje eu tô Eu tô mais humilde Que o normal, sabe? Não, porque Olha só a atualização aqui Não, que top que é essa Que lançou, né? Doido, simplesmente Maior encontro de carros Aqui no Roblox Nem nem zoeira, tá ligado? Tá, deixa eu voltar aqui Pra ver o que eles estão falando, sabe? Ele disse que você viu Que tem um policial Prendendo geral do nosso grupo Doido, tá falando sério Doido, mas que policial Esse só pra, tipo Evitar que problema, sabe? Eu disse que é doido Só pra, tipo, saber Pra eu ficar longe, sabe? Ele disse que é um na viatura Tá, entende, né? Não vou ficar de olho E se ele chegar perto Vou simplesmente começar a correr Aqui no Roblox, né? Doido, ele disse que vixe Tá, parece que ele tá normal Que ele não tá doido Que nem ele tava antes Aqui no Roblox Não, que isso não é muito bom, sabe? Seguinte, pegar uma mesa Exatamente aqui Não, cadeira no caso Eu vou colocar aqui do lado, sabe? Aí, perfeito, né? Só que Eu tô no limite de itens Então vou ter que tirar esse daqui E colocar esse aqui no Roblox, né? Que que é isso? Vem, vou sair daqui Eu tô vendo que vou ter que sair daqui O jogador também veio aqui no Roblox, né? Ele percebeu o que aconteceu Aqui no Roblox, né? Eu tinha que sair daqui E vem, o jogador tá vindo exatamente aqui Me seguindo aqui no Roblox Vem, me segui Porque eu sei onde é que eu tô indo E como é que eu vou fugir dele Aqui no Roblox, né? Doido, do nada Um policial vindo lá Mas na verdade, doido Vem aqui no meu carro Que eu vou levar você aqui, sabe? Eu disse, vem aqui no carro, né? O policial tá vindo aqui Mas se ele não vir Ele vai ir preso, sabe? Eu disse que vem logo, né? Mas no caso Ele veio exatamente aqui E doido, vou sair daqui Não, porque eu tenho que sair dessa daqui Imediatamente, sabe? Antes que o policial Ele realmente vem Consiga aqui prender algum de nós Aqui no Roblox Eu vou pegar minha casa aqui De volta aqui no Roblox Que eu deletei, sabe? Eu vou pegar exatamente essa aqui no Roblox E estacionar aqui embaixo, sabe? Na verdade, aqui, né? Bem nessa garagem aqui do Roblox Eu vou estar aqui dentro, sabe? É, se isso aqui abrisse, né? Ele disse ali Tem certeza que vai aí? Ué, eu tenho, né? Por quê? Eu disse que por quê, doido? Eu não entendi essa não, tá ligado? Ele disse que o primeiro local Que ele vai vir É na sua casa É isso de uma certa forma É verdade, mas Ok, né? Não, tanto faz Eu disse que tanto faz É só trancar, né? Eu tranquei a casa Exatamente aqui Olha, não dá pra sair, tá ligado? Literalmente não dá pra sair Não, e nem zoeira, tá ligado? Doido, mas E policial, cadê ele? Não, e na verdade Ele tá vindo aqui Não, simplesmente pegou meu carro E tá vindo aqui na frente Não, na minha casa É, o jogador realmente Ele tava certo aqui no Roblox Doido, ele chegou exatamente o quê? Ele quer pegar aqui meu GTR, sabe? Olha só aqui na verdade, doido Não vai não, tá? Tranquei aqui o carro Ele não consegue dirigir aqui no Roblox, né? Mesmo que ele tente, doido Não vai conseguir, sabe? Não, e na verdade Quer saber, doido? Vou destrancar aqui a casa É, e banido, né? Ele tentou pegar aqui meu carro E vem se quiser me adicionar aqui no Roblox É só clicar aqui no botão seja membro Que daí eu vou te adicionar aqui no Roblox